Noites de Verão 2012 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 Legenda Adriana Zanotto 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 É isso é que eu gosto. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero vocês no Facebook do Irã Costa, ok? Vamos pro Facebook do bicho, vamos? Então a mão pra cima, todo mundo, que nós vamos fazer uma foto fantástica agora. Vai lá. Simbora! Beleza? Facebook do Irã Costa. Facebook.com.br Irã Costa Oficial. Esse Irã Costa é povo. Olha o bicho aí, galera! Obrigado. Música 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 Meu coração bate mais forte Cadê o grito? Aquele grito que era preso na argenta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo Música 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 Dá-lê, 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 dá-lê Brancadilha eu sou Stop! E salta, galera, e salta, galera, olé, olé E salta, galera, e salta, galera, olé, olé É por isso que eu sou feliz Muito obrigado pelo carinho de vocês, ok? Passa energia pra mim, todo mundo, vai lá Isso Eu quero levar saudade para o Brasil Todo mundo comigo Cadê o grito de Portugal? Quero ouvir você cantar É o bicho, é o bicho Eu te devoro Aqui, vai lá, todo mundo É o bicho Eu quero ouvir você cantar É o bicho É o bicho É o bicho Vai, tira a palma, galera Vai, pequinhos Vai, pequinhos É o bicho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que está lá no CD, Carrega DJ. Ah, Zé, como é que está, Irã? Graças a Deus, bem preenchido. Estamos na estrada já há vários dias, mas é muito bom. Essa aqui é a nossa estrada, é a nossa casa, não é? A gente vive nas estradas e nos hotéis. Eu estou super contente. Já agora, quem quiser saber as novidades do Irã, onde é que pode começar? O mais fácil é o Facebook agora, não é? É facebook.com barra Irã Costa Oficial. É a página. É só dar um gosto. Irã Costa Oficial no Facebook. Estou esperando vocês. Irã é novo, não sou nova, mas aqui é muito experiente, né? Esses primeiros, não é mesmo o primeiro, não é nem o próprio. Olha, que eu me lembre, nunca falhei um. Eu espero continuar com vocês, aqui apoiando a Rádio da Viva, que tem feito um excelente trabalho, apoiando os artistas da expressão portuguesa. Está a equipe toda de parabéns. Espero poder dar o meu contributo, pequeno que seja, mas com muito prazer, com muita honra. Uma comunicação apenas própria. Beijo para todo mundo, cuidem bem do bicho e até sempre, viu? Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.